Ingressos, 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 ingressos Jefferson, você veio de onde? Desde que hora você está aqui esperando o ingresso? Eu vim de Santa Bajara, em volta de oito horas eu cheguei aqui e até agora tem uma desorganização muito grande, né? Isso está acontecendo desde a outra vez, desde o jogo da Ilha do Retiro? Desde o jogo da Ilha do Retiro, que policiamento, fico deficiente, né? Diretoria de Santa Cruz do Esporte não fazem nada pelo torcedor realmente, né? Então isso vocês vêm sofrendo sempre? Vêm sofrendo sempre, né? E está aí parado, você tem que ver que não está vendendo ingressos, está parado, depois começa de novo. Obrigado. Obrigado.